Olá, tudo bem? Eu sou o Williams, eu participei do treinamento Líderes do Futuro, turma 3 online, o que significa que é possível fazer esse treinamento 100% remoto. Sem dar spoiler, mas é um treinamento muito intenso de uma semana, que começa muito cedo e vai até muito tarde, mas onde você tem a oportunidade de melhorar alguns pontos com relação ao seu comportamento e atitudes, que às vezes são conhecidas, são anunciadas, mas a gente acaba deixando de lado. Trabalhando com pessoas que você não conhece dentro de times, você vai ter a oportunidade de escutá-las, porque são feedbacks de coração aberto. E também potencializar o que já é bom, isso também é legal. Dentro dessa jornada de uma semana, o coach vai fazer total diferenças, ele te conhece, ou uma grande parte do teu comportamento ele já sabe, ele vai te ajudar a superar algumas barreiras. De novo, depende de você, a mudança tem que ser de dentro para fora. Eu recomendo o Acrescimento e o Treinamento de Líderes do Futuro para qualquer pessoa que esteja interessado em ser um líder melhor, um líder de pessoas. E é isso, muito obrigado pela oportunidade e crescimento, um Rodrigo de estar com vocês, de vocês estarem com o Williams durante essa semana. Muito obrigado.